Olá, sou Cláudia Fumi e estou aqui com você em linguagens no EXP Resolve, para facilitar a sua vida, para ficar com linguagens assim, linguagem é bobagem. Nós temos anunciado aqui, importante, que diz, a exploração de registros linguísticos é importante estratégia, olha só. Aqui é o assunto, explorar registros linguísticos, e aqui o comando, a estratégia para o estabelecimento do efeito de sentido. Então você tem uma estratégia, usa um recurso e tem uma intenção aqui, pretendidos em determinados textos. No texto, o recurso a diferentes registros indica o quê? Então, vamos lá. Primeiro, registros linguísticos. Eu posso falar velha e posso falar véia, tá? São diferentes registros linguísticos. Ele usa isso daí como estratégia, certo? E o que é que esse recurso indica? Então eu vou precisar fazer o quê? Vou precisar ler o texto. Mãe, nossa, esse seu cabelo novo ficou lindo. Parece que você é, tipo, mais jovem. Jura, minha filha? Obrigada. Mas aí você vira de frente e aí a gente vê que, tipo, não é, né? Coisa linda da mamãe. Esse diálogo é real. Claro que achei graça, mas o fato de envelhecer já não é mais segredo para ninguém. Um belo dia, a vendedora da loja te pergunta, a senhora quer pagar como? Senhora, como assim? Eu sempre fui a Marcinha. Agora, eu sou a dona Márcia, sim. O porteiro, o motorista de táxi, o jornaleiro, o garçom, o mundo inteiro resolveu ter um respeito comigo que eu não pedi. O que é que nós temos aí? Nós temos exploração de registros linguísticos. Ou seja, as formas como se fala. Qual é a intenção? Isso aí está indicando o quê? Está indicando elogio às situações vivenciadas pela personagem mãe. Não é um elogio às situações. Aí tem um incômodo, na verdade. Então, a gente pode dizer assim, ó, aqui não. Letra B. Mudança na representação social do locutor. Quem é o locutor nesse caso? O locutor aqui. Um é a mãe e o outro é a filha. E aqui embaixo, nós temos a senhora, né? Que é a pessoa que faz essa locução aqui. E ela continua aqui, ó. Senhora? Como assim? Eu sempre fui a Marcinha. Agora eu sou a dona Márcia? Então, o que nós temos? Senhora, dona, isso aqui é o quê? É uma forma de mostrar pra gente que é uma pessoa que merece respeito. Então, é uma mudança na representação social do locutor? Sim. Por que representação social? Porque a pessoa mais velha, tá? A pessoa com mais idade, acaba ganhando o quê? Um dona ou um senhora, tá? Mudança. Por que mudança? Porque ela diz, eu sempre fui e agora eu sou. Então, a mudança tá aqui. Letra B, a nossa resposta. Desde que as outras sejam cortadas. Na letra C, nós temos reflexão sobre a identidade profissional da mãe. Não. A questão da marca da oralidade não é a identidade profissional. Letra D, referência ao tradicionalismo linguístico da autora do texto. Não é uma questão de ser tradicional. Ela mudou não por ela mesma, porque ela diz, eu sou a mesma, tá? Então, é uma mudança a partir do outro, não dela. Letra D, não pode ser. Letra E, compreensão do processo de envelhecimento como algo prazeroso. Não é o processo de envelhecimento, é a mudança no tratamento, é o registro linguístico. Então, não pode ser a letra E também. Atenção ao comando. A gente vai seguir o comando direitinho e vai observar que o resto está falando sobre coisas que estão próximas ao nosso assunto, mas não são o nosso assunto. Por isso, a gente reforça a letra B, mudança na representação social do locutor, que passa a ser chamado de dona e de senhora, e ela diz, mas eu sempre fui a Marcinha. Por que agora eu sou a dona Márcia? Fácil, né? Vai ficar fácil também. A próxima questão, eu estou esperando você lá. Márcia. 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 Obrigado.